Qual a causa do desacoplamento áurico quando retornamos ao corpo? Como atingir isso e minimizar o mal-estar? Bom, o desacoplamento áurico eu ensinei, inclusive, lá nesse curso que o Edgar falou aqui. Você primeiro faz a neutralização, depois você entra em estado de acoplamento áurico, isso de forma proposital, você está com interesse em fazer isso, depois você vai para um lado e dá um passo dispersivo em você, você muda a sua energia, toma um banho, faz qualquer coisa para sair da energia da pessoa, tem que fazer senão você fica com aquela energia da pessoa ali por um tempo, tá? No momento que você volta para o corpo, você traz as impressões energéticas também acopladas do lugar onde você estava andando, então é muito comum que você volte, aquela impressão fortíssima volte com você, é uma mistura de psicológico com magnético e ela vai se dissipando graças a Deus, seja ela positiva ou negativa, é muito intenso, às vezes você vê sua mãe, três dias depois, uma semana depois já alivia. Aí você, ah, que alívio, você fica aquela coisa forte que você viu, né? Apesar de ser muito bom, é muito forte e você tem que focar na vida, que não é bom ficar muito nessas coisas. E eles sabem disso. Negativamente é a mesma coisa, você está fora do corpo, volta para, sei lá, um obsessor faz uma coisa pesada com você, um espírito lhe, pô, já passei por cada coisa que dá um berro no quarto. Aí você abre os olhos. Porra, que sacanagem da porra, velho. Saindo do corpo aqui, o cara deu um berro aqui dentro do quarto. Você acha até que tem uma perrua. Às vezes já levantei para saber se aconteceu alguma coisa na frente. E eles sacaneiam. Às vezes, por exemplo, eles fingem que é seu cachorro chorando. Aí você volta para o corpo. Chega para o corpo e está tudo dormindo. Se você estava chorando, estava no astral. Eles fingem que seu cachorro está chorando para você não sair do corpo, velho. Sacanagem, velho. É de uma sacanagem. Porque você fica, pô, meu cachorro está chorando. Está com problema, vou voltar. E você volta, claro que você vai voltar. Então você tem que sair do corpo até isso. Então você tem que tentar sair o massa possível das impressões, velho. Ele fica, pô, você tem ideia? Eu ia deitar de tarde, às vezes, e fechava o quarto. Porque, para ninguém entrar. O que que acontecia? O quarto estava ali. A pessoa, o espírito fingia que era pessoa. Ele estava deitado, ele fingia que era pessoa para não sair do corpo. Aí ele entrava, pô, já estou fazendo projeção. Aí quando você volta para o corpo, não tem ninguém ali. É o espírito se passando pela pessoa. Você passa a chave na porta. Aí você vai fazer trabalho, é o espírito. Porra, velho. Eu avisei que não era para bater na porta. Esse cachorro todo latindo aqui. Aí você volta para o corpo, abre a porta, não tem ninguém. Esses bichos são miseráveis. Então o tempo todo você tem que estar saindo da frequência do magnetismo, de um pensamento, e é uma sensação muito forte. Você tem que esperar. Isso demora um pouco para sair, tá? Tem que... É um trabalho que você faz calmo, senta um pouquinho na cama, alivia. Tem horas para você ter ideia que eu volto tão forte, tão forte, que o instintivo meu, eu me cubro todo, porque você vê um bicho horroroso lá de fora, às vezes. Aí eu, instintivamente, faço assim. Aí eu vou me acalmando, eu nem percebi que eu me cobri, velho. Aí eu me descubro, aí eu controlo a situação, porque o instinto é proteção, e foi tão pesado que o corpo se protege. É um meio que infantil, assim, né? Mas não tem o que fazer. Esse acoplamento faz parte. Esse susto é uma consequência de sair nos ambientes aí, só que tem coisas muito boas também, tá?